Fala, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, que babado! Gente, que situação vazou o nome da pessoa que possivelmente é a pessoa que é o motivo da separação do Davi com a Mangue e eu já vou adiantar para vocês. Vou falar o nome, vou mostrar foto, vou mostrar vídeos aqui para vocês. Gente, tem sites especializados. Vou chegar aqui perto afirmando que é uma ex-BBB. E eu digo para você, uma ex-BBB dessa edição que é o pivô da separação do Davi com a Mangue. Mas antes, eu te convido, antes de mostrar o vídeo, de mostrar a foto da pessoa, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha bacana, porque aqui você fica sempre ligado, você fica ligado em tudo que acontece em relação ao Big Brother Brasil do Brasil. Gente, é o seguinte, ó. Saiu uma notícia agora em um portal que se chama BBB na Tela. Também ele, ali o Luiz Bat, já trouxe a notícia confirmando a separação do Davi e da Mangue. Muitas pessoas ficaram assim. Nossa, o Davi se separou, o Davi se separou. Por que o Davi se separou? O que aconteceu? Claro que as pessoas iriam começar a fazer a investigação, né? do possível motivo dessa separação. A investigação foi feita e eles acabaram de levantar a hipótese da pessoa que é a pivô dessa separação. Davi, a todo momento, ele tentou enganar, dizendo que já tinha se encontrado com o Manny, está tudo certo com a namorada dele, mas uma foto vazou. Vazou que Davi está se encontrando, talvez, né? A gente sempre tem que estar utilizando o campo da probabilidade, nesses casos, com uma ex-BBB. E, inclusive, essa ex-BBB acabou de postar uma foto com o Davi todo sorridente, dizendo Olha só quem eu encontrei, tão cheiroso, os dois abraçadinhos, os dois agarradinhos. Pois é, minha gente, que situação. Davi está entrando. Mas eu pergunto para você que está assistindo aqui, na sua opinião, antes de falar. Na sua opinião, você acha que é quem? Essa ex-BBB que estava na mesma edição de Davi, que provavelmente é o motivo da separação dos dois. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você for esperto, se você for ligeiro ou ligeira, basta você ir no Instagram e dar as ex-BBBs, vai dando a dica e ver quem é que postou a foto semelhante a isso que eu acabei de falar com vocês. Que eu não vou aqui dizer nomes, não, tá? Não vou dizer nomes, porque quando eu trago informação, tem gente que fala que eu sou mentiroso. Eu, desde ontem, falei aqui que Davi estava separado da mãe. Ontem eu falei e o Vida está aqui com uma chuva de comentários. Mentiroso! Você é mentiroso! Você não tem credibilidade! Você inventa as coisas! Foi isso que eu ouvi. Agora, agora, eu estou dando a dica. A pessoa, a ex-BBB, ela acabou. Ainda estou te dando o peixe pronto. Estou dizendo que é da edição de Davi. Vai que eu digo que é uma ex-BBB, você ia ter que procurar dos 24 Big Brothers da Davi que já teve. É da edição de Davi. Acabou de postar uma foto com Davi, dizendo o seguinte. Olha quem eu encontrei aqui. Nossa! Como ele está cheiroso! Basta apenas você fazer sua pesquisa aí. Você vai ver nos Instagram da vida. Quem é essa? Ex-BBB da edição de Davi. Está sendo apontada como a pivô da separação de Davi. E a sua agora ex-namorada, ex-noviva, ex-esposa, ex-mulher, sei lá. Mano, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu joinha bacana. Valeu, gente! Até o próximo vídeo. E fui!